Música 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 Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 Vamos nascer fãs, é o frio que ninguém ganha. Vamos nascer fãs. Vamos nascer fãs, é o frio que ninguém ganha. Vamos nascer fãs. 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 Seu pegue a brinca em paz Vamos nos acertar Seu pegue a brinca em paz Vamos nos acertar Seu pegue a brinca em paz Vamos nos acertar Seu pegue a brinca em paz Vamos nos acertar Seu pegue a brinca em paz Seu pegue a brinca em paz Vamos nos acertar Seu pegue a brinca em paz 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto